Bem-vindos mais uma vez, eu e o senhor Eric Oliveira aqui com vocês, em mais um Farofa. Hoje, aqui no título do vídeo, se você não viu, nós vamos falar sobre a Geeked Week. Um evento... um evento de que, Eric? Da Netflix? O que saiu isso? De onde surgiu esse evento, Eric? É um evento idealizado pela Netflix para poder, basicamente, falar sobre os seus lançamentos, sobre as novas temporadas das séries, sobre os filmes, enfim. É como se fosse para a gente que tem acostumado com a Disney fazendo as suas convenções, com a DC fazendo as suas convenções, basicamente isso, né? Para poder divulgar aí os novos conteúdos que a Netflix tem. Isso aí, foi semana passada, não é isso? De 7 a 11 de junho. Isso aí. Foram cinco dias, vídeos ao vivo no YouTube. De graça ainda, de bom... foi de graça, né? É. No primeiro dia, então, Eric, eles anunciaram o seguinte. Foi a segunda temporada de Sombra e Ossos? Você já chegou a assistir essa série, não? Não cheguei assistindo. O pessoal fala muito bem dela, a primeira temporada fez um sucesso aí. Pretendo, ainda mais que agora, sabendo que vai ocorrer uma segunda temporada aí dela, mas não assisti, infelizmente. Não posso falar sobre... É baseada numa coleção de livros, né? É, adaptação literária aí, mais uma, né? Adaptação literária aqui, né? Teve um filme também que vai sair com o Jason Momoa, olha só, o nosso querido Aquaman. Nossa, querida Aquaman. Vai sair já dia 20 de agosto, filme chamado Sweet Girl. Isso aí, Sweet Girl. É um filme de ação, parece, né? É aquela básica, né? Ele tem um pai viúvo que já teve... A mãe, a esposa, né? A mãe da menina foi morta e ele tá agora aí tentando proteger a filha do seu... Do mundo, né? Entendi, entendi. Aí saiu também um trailerzinho, né? Uma cena, né? Se eu não me engano, da segunda parte, da primeira temporada de Lupin. Uma série que tá aí na boca do povo. É verdade. De mistério, investigação. Muito maneira essa série. Os livros também são bem legais. The Ice Road, com o nosso eterno Leon Nisson e o Lawrence Fishburne, né? Dois brucutores do nosso cinema. Já vai estrear esse mês, já 25 de junho, né? Interessante também essa família. É, eu sou um cara que costumo ver muitos filmes da Netflix. Sou um cara que... Com os lançamentos. Então provavelmente verei. Vou dar aí o meu... Posso até falar sobre. Mas tem um elenco que é bom. Vamos convir com os protagonistas aí. Eu, particularmente, gosto do filme do Leon Nilsson. Busca Implacável aí, sem escalas. Gosto desse tipo de filme dele. Sim. Então agora com o parceiro aí. Porque, porra... Vai ser bom, vai ser bom esse filme. Vai ser bom, vai ser bom. Tem também a volta do Jean-Claude Van Damme, o rei do bumbum, não é não? Fazendo Last Mercenary. Todo mundo é o... Mais um brucutu, né? Esse brucutu, brucutu, principalmente dos anos 80 e dos anos 90. Conhecido principalmente por... Isso aí. Pelos filmes de luta, né? Que ficou muito famoso. E por ter dançado com a rainha do bumbum, a Gretchen, né? Isso aí, quem não pode esquecer, o cara... O cara tem vingado. Além de luta, o cara tem vingado. Isso tem que estar no currículo. Tem que estar no currículo dele. Com certeza, com certeza. Pô, mas ele é baralhento, né? Ele é baralhento. É. Além de luta, o cara sabe. O cara sabe o que está fazendo. É isso, cara. Tem até uma demolência. Saiu também os bastidores do spin-off de Vikings, né? O Vikings, Valhalla. Exatamente. Para quem gosta, para quem curte, interessante. É, eu peguei assim... Um filme também... Fala, continue aí. Não, é, porque Vikings também é outra coisa que o pessoal tem falado muito... É uma série muito amada, né? Vikings. Então, para se manter nesse universo, o pessoal tem inspirado muito essa série também. Então, a Netflix também deve apostar muito bem nessa divulgação dessa série, porque, realmente, é uma série que deve trazer um lucro absurdo e, além de, mais ainda, o nome de Vikings aí nas redes sociais. É verdade. A série que já acabou, né? A série principal já acabou e agora vai sair esse spin-off. É bem legal, bem interessante. Tem o Blood Red Sky também, que vai sair. É um filme de vampiros em aviões. Já não, Eric? Vampiros em aviões. Está aí. O pessoal... Para tu ver, eu costumo falar que acabou um pouco as ideias de cinema, mas dessa vez os caras inventaram ideia super nova. A gente já viu várias coisas no avião. Agora, vampiros no avião é a primeira vez que eu estou vendo. Então, tem tudo aí. Já teve zumbi, já teve pânico. Já teve o que puder imaginar dentro do avião. Já teve tudo. Vampiro no avião. Ótimo. Vampiros no avião. Partindo para o segundo dia, foi um dia um pouco mais brando, mas também interessante, né? A gente teve os nomes dos episódios da terceira temporada de Umbrella Cat. Nosso Eric é um fã. Com certeza. Aí, para mim, pode esquecer, todos os outros cinco dias, o que valeu foi isso aí. Que não foi nada demais, mas para mim já valeu. Para caralho. Está ligado? Isso aí. Só deixar nos nomezinhos desse episódio para deixar a galera já com frisson. Exatamente. Teve os bastidores também de The Sandman, uma entrevistazinha com o Neil Gaiman, que essa série já está para sair há muito tempo. Na realidade, The Sandman já está na boca da cultura pop há anos que falam sobre filmes, sobre série, sobre muitas coisas e nunca a gente teve definitivamente uma adaptação e essa deve ser a primeira vez aí que a gente vai ver isso em live action, né? Tomara. Tomara. Saiu também um videozinho engraçadinho lá de Cowboy Bebop, que vai ter uma, vai ser acho que um filme, uma série, não sei, live action, né? Vai ser pessoas de carne e osso. com o John Cho, um ator também incrível, e a volta da compositora original do desenho do anime, né? Yoko Kano, não é isso, Eric? Isso aí. Então, mantiveram aí. Eu acho que quando você trata de uma adaptação, principalmente adaptação com tantos fãs assim, de animação, cara, você tem que ainda se agarrar um pouco ao original para poder pensar de tudo que teve de bom, aproveitar para o live action. É crucial para poder continuar mantendo a qualidade. É um carinho aos fãs, né? É verdade. Foi anunciada algumas imagens também da quinta temporada de La Caça de Pavel. La Caça? Isso aí também gosto. Isso aí eu gosto também. Você gosta? Sinceramente, eu desisti na primeira temporada. Então, na realidade, é sério que, cara, tem a ação desenfreada, tu se apega aos personagens querendo ou não querendo, entendeu? Mesmo que alguns você não suporte mais, mas tem personagens que te façam ver até o final. E não tem como. Quando você acompanha uma série na primeira temporada, é difícil você não querer acompanhar o final. Então, é o caso que acontece com você. É verdade. Então, eu vi, eu não tenho como deixar parar de ver, entendeu? Eu vou ter que ver como é que termina isso. Não tem jeito. Eu acho que é isso que acontece com o pessoal que assiste Grey's Anatomy, né? Já tá na, sei lá, 17ª temporada e fica todo mundo... Não, eu quero ver como é que vai acabar, eu quero ver como é que vai acabar, aí o negócio não acaba. Porque, cara, tem série que acaba perdendo um pouco o time aí durante as temporadas, que perde fãs, que tal, mas que se mantém aí durante anos. E aquilo, o cara quer ver. Não importa que, às vezes, a qualidade baixe uma, o cara quer terminar de ver a série independente de qualquer coisa. Teve também um anúncio de uma trilogia de filmes de terror, um terror mais adolescente, assim, né? Isso aí. São três filmes que vão sair em sequência, né? Vai ser um dia dois, outro dia... Eu tô interessado, vou assistir, eu quero muito assistir, que é do... É baseada na obra do R. L. Stein, que escreveu Goosebumps, né? Eram livrinhas de história de terror pra criança, pra adolescente, era muito legal. É uma, provavelmente, também uma grande aposta da Netflix, e que deve aí retornar um sucesso, acredito. Pela pegada mais adolescente, um horror mais adolescente, eu acho que tem tudo pra dar certo. Aí, no terceiro dia, foi um dia mais brando, um dia bem mais tranquilo, poucas coisas. Saiu o trailer dessa trilogia de Rodomedo. É, mais ainda. Foi amenizando no decorrer dos dias. Teve o trailer desse DC a Rodomedo, que saiu. Teve também o anúncio, acho que foi o estopim, né? Foi a parada... O estopim não, né? Foi o ápice desse terceiro dia, foi o anúncio da Mbeth McNaughty, que fez Anne with a Knee, aquela ruivinha, cheia de sardinha, que vai estar na quarta temporada de Stranger Things. Olha só. É verdade, mas uma edição de peso aí, pelo que eu vi, ela deve ser um dos interesses amorosos aí de um dos protagonistas, enfim. Então, também deve se juntar aí pra... É, vamos ver. Dar mais qualidade de atuação aí ao elenco original da Stranger Things aí. E a gente viu essas crianças crescerem. Eu, particularmente, que assisti desde o primeiro temporada, eu vi essas crianças crescerem. Essas moleques estão tudo grandes já, todo mundo muito bonito. Minha galera, como assim? Vocês têm, vocês comem muito hormônio. E também teve um vídeozinho engraçado de erros de Lúcifer, da quinta temporada de Lúcifer, mas a gente não se interessa muito por Lúcifer, não é isso? É, mas é o quê? Acontece. Sim, sim, infelizmente. Ninguém é perfeito. No quarto dia, já teve já mais coisas. Foi o dia das animações. Isso aí. E um dos destaques desse evento... Da semana. Desse evento. Do ano. Da semana foi o trailer de Mestres do Universo Salvando a Eterna. Estavas falando... Caraca! É isso mesmo, é isso mesmo. He-Man, He-Man. Ele continua bombado, todo mundo bombado, muito colorido. Não tem infantilização. É a animação realmente que a gente quer. Sim. Meu que entregou é uma animação de Thundercats aí, muito infantilizada. Agora a gente tem... O medo era que a gente viesse com o... A mesma coisa com o He-Man, que o cara... Mas não, os caras trouxeram o que a gente quer. Pelo menos esteticamente falando, que a gente quer ver, né? Exato. Exato. He-Man, esse desenho não vai ser... Não vai se chamar He-Man, né? Vai ser Mestre do Universo Salvando a Eterna. Mas a gente sabe que é o He-Man. É o nosso He-Man. O Brasil chegou como He-Man e vai ser He-Man. É, o nome sempre foi Mestre do Universo, é que a gente leva dessa forma, né? Que a gente fala como He-Man porque é a forma que pegou. Exato. O trailer dublado aqui, né? A gente já percebeu que não vão bater os dubladores originais. Até porque alguns dubladores já faleceram. Faz muitos anos. Já falaram e tudo mais. Mas o que... Isso, já tem quase 40 anos. E o que me decepcionou um pouco foi que o dublador do Rimei, o Garcia Júnior, não vai estar no desenho. Por que o Garcia está aí dublando. Poxa, coloca o cara. Ainda mais você que é dublador, que sabe desse... Sabendo que o cara está disponível para poder voltar aí e sentir de novo o cara dublando. A gente não vai ter o cara dublando. Sim, sim, sim. Nem tudo é perfeito. Mas tudo bem. Exato. Aí outras coisas menos desimportantes, né? Ou melhor, menos importantes. Saiu também um anúncio. Vai ter um filme do Zack Snyder na Netflix, né? Exato. The Twilight of the Gods. É um anime aí contando um pouco sobre a mitologia nórdica. Então, vamos ter Zack Snyder na Netflix. Ah, vai ser um... Mais uma vez. Vai ser uma série de animação ou não? Vai ser um filme? É uma animação. Uma série de animação aí falando sobre a mitologia nórdica. Então, a gente pega aí. O Zack Snyder acabou de lançar um filme com a Netflix, né? De zumbi. A parceria com a Netflix parece que já está rendendo mais frutos aí com o tempo. Agora está entregando a ele um novo... É verdade. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma animação produzida por Zack Snyder. Então, é uma que tem a ver, que pode ser. É, também não me lembro. Vem fazendo sucesso aí. Por ser diferente. Por ter Zack Snyder. Tomara que não suba a cabeça de novo, né? Exato. Zack Snyder, querendo ou não, é um cara com muitos fãs aí mundo afora. Então, podemos ter uma surpresa ou não. Talento ele tem, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Anunciaram também um filmezinho de The Loud House, uma animação da Nickelodeon. Não acompanho muito. Sei que é uma casa cheia de irmãos lá. Não é da nossa... A gente não assiste, é isso. É, é isso. Muitos animes, muitos animes. Muito. Você tem um específico pra citar? Então, tem o Resident Evil, né? Que vai lançar um anime que também é uma... A Netflix tem feito... Vai fazer conteúdos, né? Sobre isso. Histórias. É uma parceira que deve se estender aí falando sobre Resident Evil. Então, acho que de todos, assim, é um que deve também atrair uma certa atenção. Por ser uma adaptação aí dos jogos. Que também, querendo ou não querendo, é uma franquia do cinema. Que tem os seus problemas, mas é lucrativa. Tem seus fãs. Então, a gente vai acompanhar agora em animação. Pra gente ver o que ele vai trazer pra gente. Então, acho que de todos, essa aí é mais uma coisa que dá pra citar. Que deve... Deve ser importante. No quinto dia, seu Eric... Já acendi a luz aqui pro pessoal conseguir enxergar melhor. Já deu... Deu também uma caída. Não teve muitas coisas, não. Teve... Acho que o... O que as pessoas estavam mais... Ficaram mais surpresas foi com... Vai ter uma série animada de Cuphead. É. Aquele joguinho das xícaras. Aham, aham. Vai ter uma série animada de Cuphead. Vai ser mais família, mais... Pra crianças e tal. Então, deve ser mais bobinho, assim. Vai ser igual o jogo, que é uma parada meio bizarra. Meio louca. Uma viagem de LSD louca, aquele jogo. Mas tudo bem. Vai ter uma animação de Far Cry também, que é um jogo também de Playstation, né? Da Sony. E tem... Já tem muitos jogos, por sinal. Já tem... Sim, já tem... Quinto jogo. Eu acho que já tá quinto ou sexto jogo, alguma coisa assim. Então, também tem seus fãs mundo afora aí. Far Cry. É isso aí. Vai ter também Splinter Cell, cara. Eu jogava muito Splinter Cell. Splinter Cell. Vai ter uma animação de Splinter Cell. Era muito bom. Vai ter uma animação também de LOL. Pra galera aí que gosta de jogos... Esses joguinhos... De internet, né? De computador. Eu tô parecendo um ancião falando agora. Você quer jogar joguinho, já é ele. Não, e fala joguinho. Você quer que o pessoal de LOL aqui vai acabar com a gente. LOL não é um joguinho. É um fenômeno cultural e mundial. Que absurdo é isso. Eu não jogo, mas... Isso aí. Tem competições. Tem, pô. O cara deve mover mais dinheiro do que a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí tu falando uma coisa dessa. Com certeza. Com certeza. Não sei se... Até correspondeu a lágrima aqui. Mas tudo bem. E basicamente foi isso, cara. Muitos animes. A Netflix vem apostando bastante nesse mercado japonês. Animações japonesas. Muitos animes. Isso tudo, aparentemente, é pra esse segundo semestre já. Sim, sim. Muitos lançamentos pra esse ano. A Netflix anunciou no começo do ano que ia lançar um filme, pelo menos um filme a cada semana, dando 52 filmes no ano. E ela tá cumprindo com isso. Toda semana ela lança um filme diferente, um filme bom. Filmes que podem ganhar alguma coisa, briscar alguma coisinha nas premiações desse ano do ano que vem. E esses filmes aqui, animações e tudo mais, cara, a Netflix tá partindo pra cima. Não quer saber. Tá partindo pra cima. Ela partiu... Não é mais um simples serviço de streaming, né? Hoje a Netflix aí, ela tem filmes que apresentam qualidade, que tem um retorno financeiro grande. Então, assim, ela tem... Ela tá se apegando mais ainda à produção em massa de todo sentido. É animação, é filme, é série. Então, provavelmente, a gente deve ter alguns sucessos aí com... Com algumas animações, com os filmes aí, com... A gente vê caras que... Porque a gente pega, né? O início da Netflix, a gente pegou muito... Poucos estrelas do cinema fazendo Netflix, os filmes aí, né? Ela fechou alguns contratos milionários com certas pessoas, como foi o caso do Adam Sander, lançou alguns filmes. Mas hoje a gente vê caras aí que são estrelas do cinema lançando filmes direto com Netflix e tendo retorno muito maior, às vezes, do que um cachê de um filme que vai sair no cinema. Então, e isso em 2021. 2022 deve ser mais, 2023 mais. Com o tempo, esse controle deve aumentar aí. Exatamente. E tomara que ano que vem o evento seja melhor ainda, né? Ele realmente lance coisas... Porque trailer, ela sempre pode lançar na rede social dela a qualquer momento. Esse evento, eu acho que foi uma forma de você ter o público próximo. Você fez uma... Foi um anúncio... Foram anúncios, assim, alguns importantes, mas... Vamos convir comigo que poderia ser bem melhor aí, né? De anúncios. Faltou. Faltou um pouquinho de coisa aí. Acho que esses cinco dias... Foi meio feito em cima da hora, né? É, é. Se fosse reduzido em três dias, eu acho que a gente ficaria muito mais impressionado. Ficou ótimo. É verdade. O que você destaca de mais importante, Eric, pra gente? O que você quer assistir a essa lista toda? Então, uma coisa aí que eu tô esperando aqui, mesmo que não temos... Foi poucas coisas, mas que eu sou fã, não tem jeito. É The Umbrella Academy, né? Mesmo que a gente tem só o nome dos episódios, mas estou aí doido pela terceira temporada, né? E ainda mais quem o desfecho que você teve na segunda temporada. Quem assistiu sabe que quer que lança essa terceira temporada logo, né? E também não tem como não falar Mestre do Universo, né? Porque acho que a gente que... Mesmo que é muito mais antigo até que a gente, mas a gente que acompanhou, que viu a animação original, não pode não querer ver. Até quem viu o filme lá do He-Man, que é um filme com pouquíssimos fãs, a gente sabe, com Dolph Lundgren, mas é um filme que fala sobre o He-Man, é o He-Man ali. Da forma que eles souberam fazer, mas é o He-Man. Então, acho que são as que eu coloco como principais pra mim, né? Obviamente, no meu âmbito aí de ver as coisas, como o destaque desses dias aí. E você aí, o que você achou? O que pra você moveu aí sua vontade de assistir as coisas? Olha, eu tô muito curioso pra essa trilogia de Rua do Medo, cara. Eu tô apostando nisso, cara. Tô querendo realmente ver essa parada. E quero ver também os conteúdos de Resident Evil. Eu gosto de Resident Evil, cresci jogando Resident Evil, vendo os filmes e tudo mais, mas esse conteúdo da Netflix, eu tô espregando minhas mãozinhas pra ver o que pode sair desse negócio aí. Vai ter uma série live action, né? Também dela, que deve ser... Que deve ser... Vai falar sobre aquele vilão, o Asker, né? Que vai... Ele vai ser o protagonista da série, né? Vai ser uma coisa muito mais... Não vai falar sobre o universo por completo, né? É uma série sobre ele. Já trocaram até a etnia do personagem, que não vai ser... Ele é lourão e tal, branco. Vai ser um personagem negro, vai ser um ator negro que vai interpretar ele. Então, assim, a gente tem aí animações, live action. Eu acho que isso vai ser uma forma de sentir um pouco o público. Eu acho que mais futuramente eles devem ter alguma coisa em live action aí, tipo, da série principal, trazer personagens que a gente gosta, tanto do cinema quanto dos jogos, principalmente dos jogos, né? Então, eu acho que... É um termômetro, né? Isso é um termômetro. Você aí que está em casa, você que está assistindo a gente, bota aí nos comentários o que você está esperando desse bolo de coisas que a gente falou que vai sair da Netflix. Você quer assistir He-Man? Você quer... Ah, falando em He-Man, Eric, vai ter um vídeo aqui no Farofa, fazendo uma homenagem ao He-Man, perto da estreia da animação lá na Netflix, olha só. Está vendo? É 23 de julho para estrear. E aí, antes da estreia, a gente vai fazer um vídeo aqui no Farofa sobre o He-Man, fazendo uma homenagem, falando com os velhos aqui do canal, que eles já assistiram na época. E aí a gente vai conseguir fazer essa homenagenzinha para o... O príncipe de Eternia. E para... E... É... Aproveitar, né? Isso aí que você falou, além de a gente pegar esse gancho, né? Da série, foi o que você disse. Para a gente que viu, e principalmente para os outros pessoas do canal, aqui, né? Os outros integrantes, a gente tem... Que são mais velhos, os caras estão... Os caras ficaram loucos. Quando saiu o trailer, cara, que a gente botou isso... Né? Você... Conhece os outros integrantes do Pidemol aí, você, público, os caras ficaram loucos, loucos para ver essa animação. Então, eles vão falar com êxtase. Eles também estão esperando isso. Exatamente. Uma... Uma... Coisinha de bastidores aqui. O nosso diretor de câmeras, o senhor Willer José, quando saiu o trailer, ele já colocou lá no grupo. Gente, você tem que fazer uma farofa com um remake, não sei o quê. Calma, seu Willer. Tá na pauta. Vamos fazer. Vamos fazer, sim. Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês vão ver, o que vocês não vão ver. Deixa o seu curtir aí, que é muito importante para a gente. Deixa o like. Assina o sininho, ou ativa o sininho, como você preferir. E é isso, não é não, Eric? É isso. Então, o que você... Foi o que ele falou, que você pretende vir, o que você pretende não ver. E às vezes, o que a gente deixou de falar aí desses lançamentos, porque foi extenso a lista, mas a gente tentou falar dos pontos mais importantes que a gente acredita aí que você vai gostar. Mas se a gente esquecer de alguma coisa, deixa nos comentários aí, falando, vocês esqueceram de falar do lançamento de tal coisa, que eu estou doido para ver, que a gente vai te responder, vai falar que... que sentimos muito pela falta de ter falado mais, que estamos olhando para todos os lados. Se a gente puder estar falando, trazendo para vocês, o que vai trazer. Isso aí. Vamos sempre manter você informado e entretido aqui no Pilemoa. Então, Eric, o nosso valeu característico, que vai sair com um delay, mas tudo bem. Valeu! Valeu!